Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Hoje, 1º de outubro de 2021, sexta-feira, mais uma semana no Congresso Nacional. Uma semana agitada, como tem sido as últimas, muito envolvimento político, mas tem assuntos importantes para a gente estar destacando aqui. Tudo bem, Samara? Coloque um pouco aí do que houve naquelas casas para a gente poder estar comentando um pouco. Oi, presidente Sérgio, está tudo bem, sim? Olha só, já vamos iniciar falando um pouquinho de reforma administrativa, que apesar de ter sido aprovada na Comissão Especial, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32, da reforma administrativa, enfrenta dificuldades de apoio entre os 513 deputados. Na última segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse em entrevista a um jornal que a PEC não entraria na pauta da semana. Segundo ele, o tema precisa ser amadurecido com os partidos. O parecer do deputado Arthur Maia foi aprovado por uma comissão especial no último dia 23 de setembro, presidente Sérgio. Essa PEC, ela realmente tem muitas pautas ali polêmicas do Congresso, algumas aprovações que não interessam, inclusive a questão que cabe aos reajustes e aos controles do judiciário e outros órgãos. Então, é difícil. Eu não sei se isso vai passar, não. Eu estou, infelizmente, a gente está com esse sentimento de que é uma pena voltar para trás, uma discussão tão importante com a PEC 32, com tantas coisas importantes e boas que tem naquela... dar essa brecada aqui na reta final. Mas, enfim, vamos aguardar, vamos ver se realmente o nosso congressista, o que vota, aquele que nós botamos naquelas casas, no Congresso Nacional, se eles, de fato, vão pensar no país como um todo. Então, é isso que é importante a gente ter essa percepção, porque nós vamos pensar neles na hora de votar novamente nesses nossos candidatos. Então, é importante que todo mundo pense em conjunto. Vamos ver. Tá bom, presidente. Um outro assunto também que foi repercutido ao longo da semana é sobre a regulamentação do uso da inteligência artificial. É que a Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira, o Projeto de Lei 21 de 2020, que estabelece fundamentos e princípios para o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil, listando diretrizes para o fomento e a atuação do poder público no tema. A matéria será enviada ao Senado. Bem, presidente, o texto define como sistemas de inteligência artificial as representações tecnológicas oriundas do campo da informática, da ciência e da computação. Agora caberá privativamente à União legislar e editar normas sobre a matéria, presidente Sérgio. Esse tema é de extrema importância hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Mas a integração desse novo mecanismo, que é a inteligência artificial, para todas as aplicações, né? Tanto as novas que estão vindo por aí, como as que já existem, né? Acho que também, paralelamente a esse projeto de lei, agora deve, no Brasil, de fato, ser colocado o 5G, que também é bem mais rápido e vai poder, através do 5G, estar utilizando a internet das coisas, enfim. E tudo isso são sistemas atrelados a plataformas de com inteligência artificial, que reconhecem muitas situações e começam a aprender, através de reconhecimento contínuo, né? Aprender como lidar com determinadas situações. Então, eu acho que isso é muito importante, ajudará realmente o maior desenvolvimento na matéria sobre informática, né? No Brasil, e o Brasil sempre foi um país que sempre utilizou, com muito critério, de forma muito pungente, né? As questões de informatização, né? É um dos países que mais informatizado está e com muito critério. Então, tem muito brasileiro, muito bom nessa área, colaborando com os nossos trabalhos aqui internos e de reconhecimento internacional. Então, realmente é um projeto muito importante a ser aprovado e ser encaminhado naquelas casas. Ok, presidente. Um outro assunto, o último assunto aqui, né? Falando e se tratando de Câmara dos Deputados, até trouxemos um pouquinho na semana passada, né? Na análise da semana passada, é referente à PEC dos Precatórios. Na primeira audiência pública da Comissão Especial da Câmara, que analisa a chamada PEC dos Precatórios, né? Que é a 23 de 2021, o secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Fuchal, defendeu a proposta que autoriza o governo a quitar as dívidas acima de R$ 66 milhões, com entrada de 15% e nove parcelas anuais. O secretário detalhou o crescimento repentino do total de precatórios, que passou de R$ 57,7 bilhões neste ano para R$ 89,1 bilhões no orçamento de 2021. De acordo com ele, o movimento Fora do Padrão veio do volume de precatórios do antigo fundo que financiava a educação, o Fundef, devidos a profissionais do ensino fundamental e da maior rapidez no julgamento de alguns processos, presidente. Como que o senhor analisa essas declarações? É, eu já falei no outro programa, né? Na verdade, é lamentável, né? Porque o governo faz o que ele quer, né? Então, ou seja, ele deve para essas pessoas, essas entidades, empresas, enfim, né? E paga como quer, né? Naquela história, devo, não tenho dinheiro e pago como eu posso, né? Então, é mais ou menos o que isso. Esse é o caminho que está seguindo esses precatórios, né? Quer dizer, é uma análise muito fria essa aqui, né? Porque tem pessoas ou empresas com muita dificuldade. De repente, está necessitando desse dinheiro, ir para eles, evidentemente, poder continuar a dar quantidade aos seus projetos, às suas coisas e, infelizmente, isso está sendo dividido, fatiado em dez vezes, né? Então, já era uma estimativa que se imaginava. E esse, você vê, já tem um aumento, né? Quer dizer, quase dobrou, né? É um imposto 40%, 50%, né? Um pouco mais até, tenho que fazer um continho aqui, mas teve um aumento significativo em função do quê? Da própria agilização e rapidez no julgamento, que é o objetivo eletrônico, facilita. E são situações que, na verdade, já tem que, de fato, se pagar, porque, evidentemente, o governo perdeu, ele deve esse recurso ao contribuinte, então, é uma coisa de direito, né? Então, é o que eu falei da outra vez, né? Quando nós devemos, para o governo, né? Quer dizer, os contribuintes sofrem muitas pressões, é difícil, é uma situação ruim, para que se pague logo e as multas são elevadas, né? Os juros praticados também são bastante elevados, então, é difícil, né? A recíproca não é muito verdadeira, né? Então, mas, enfim, tem que fazer. Se o governo não tem dinheiro, ele tem que tentar dividir a sua dívida. E, quem sabe, né? Sanar logo essas dívidas aí, né? Quem sabe, em 10 meses, aí ele quida esse volume enorme. Mas, se bem que já está dizendo que vai ser uma parte que tem a receber aí acima de 66 milhões, né? E o resto, e o restante, né? Como é que fica, né? Então, é complicado. Vamos ver. Vamos ver, né? Fica uma expectativa ruim, como eu falei da outra vez. Quem tem dinheiro no Brasil, os investidores, olham isso em todo o critério do mundo. E ficam, evidentemente, cada vez mais tentados a tirar dinheiro do país. Infelizmente, é isso. E para lugares mais, mares mais calmos, né? Então, é essa que é a realidade e a questão. Vamos ver, vamos ver como vai acontecer isso. Acabamos acompanhando aí esses desdobramentos quanto à PEC dos precatórios. E, para finalizar já, presidente, mais um último assunto, né? Que agora é referente ao Senado Federal. Inclusive, é sobre um assunto aí que a FENACON vem acompanhando há muito tempo. Reforma tributária. Ontem, divulgamos, né? Soltamos um vídeo, né? Uma gravação com o senador Roberto Rocha, que é o relator da PEC 110 no Senado. E aqui, trazendo um informe, é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse na última quarta-feira que o projeto de lei 2337 de 2021, aprovado pela Câmara, que altera as regras do Imposto de Renda, será analisado com responsabilidade que o assunto merece. Ângelo Coronel, do PSD, da Bahia, como relator. Para Rodrigo Pacheco, a aprovação da proposta tem um viés social importante, o presidente Sérgio. Como que o senhor avalia essa declaração aí do presidente do Senado? Eu estou preocupado. Vou ser muito franco em falar, porque eu não acho que está tão adequado assim. tanto esse projeto de renda como a própria PEC 110. E pela conversa que tivemos essa semana com o senador Roberto Rocha, que é o relator da PEC 110, me parece que está tendo realmente um acordo entre as duas casas de aprovação. Então, isso ficou muito claro que o que veio para o Senado será aprovado, da mesma forma que, quando voltar para lá, também será aprovado. Então, ele até comentou a questão da 3887, que não está relatado aqui, que refere-se ao CBS, do governo federal, que ele será aprovado lá, na Câmara, virá para cá, e eles vão aprovar aqui e vão apensar a PEC 110. Então, perceba que é complicado, porque todos esses projetos que estão lá estão sofrendo as críticas e nós estamos criticando com muita veemência, porque está trazendo, sim, aumento de carga importária para muitos setores. essa questão da desigualdade e desse projeto trazer uma desigualdade maior, não esse projeto que está hoje maior às pessoas mais necessitadas, isso não vai modificar com esses projetos que aqui estão, trazendo muito mais burocracia, trazendo um aumento de carga tributária, muitas vezes, a gente sem saber, de fato, qual será a alíquota dessa carga, especialmente na PEC 110, que não tem absolutamente nada até agora, existe aí o fundo de compensação de 50 anos, quer dizer, se fosse bom projeto, não teria fundo de compensação de 5 anos, porque é um absurdo, se falar em 50 anos, que projeto é esse, 50 anos, é uma coisa maluca, então, esse fundo de compensação e a fase de transição para o contribuinte de 5 anos, quer dizer, durante 5 anos, ele vai ter que conviver com dois sistemas tributários distintos, com mais controle, enfim, tudo isso aí realmente é um problema. E o imposto de renda, que a gente viu aprovado lá na Câmara, com muito descontentamento ainda, em muitos setores da economia, em próprios estados, estados, municípios, enfim, uma série de situações, trazendo também aumento de carga tributária, é importante a gente estar ressaltando isso aqui, porque a propaganda que se faz é, não, diminuiu o imposto para as empresas, caiu de 34 para 26, o que não é verdade, a gente tem que entender a somatória da tributação e da arrecadação feita, vinculando o quê? Vinculando o pagamento dos dividendos. Por quê? Porque, do jeito que vinha, ao longo desses 25 anos, teoricamente, estava embutido na tributação, na pessoa jurídica, o dividendo, existia essa visão de antecipação, a forma de distribuição da sua empresa, para acabar com a distribuição disfarçada de lucro, enfim, uma série de situações que não deixaram de existir ao longo dos últimos 25 anos, que agora volta à tona, com mais controle por parte da receita, aos contribuintes, aumentando também as obrigações acessórias, aumentando os controles, quer dizer, enfim, burocratizando ainda mais nessa relação, isso, o contribuinte, e detalhe, trazendo um aumento de carga tributária assim, se nós computarmos os 26%, que, teoricamente, vai se cobrar direto da empresa, mais os 15% que vai se cobrar na distribuição de dividendos, a conta que fizemos aqui vai dar uma carga nominal de 37,1% e hoje é 34%, ou seja, tem aumento de carga tributária? Sim. E tem uma série de outras situações que a gente não vai esticar, porque aqui o objetivo não é falar dessa proposta, mas tudo ali tem problema, a tabela do imposto de renda não teve uma correção de tabela plena como deveria ter, a defasagem era de mais de 110%, e teve uma correção de 31% na primeira faixa apenas, nas oito, em média, 18%, 13%, enfim, então, a gente tem que ter muito critério, muito cuidado nessa análise, e a gente percebe que, infelizmente, quem está pagando a conta, como sempre foi, é o contribuinte. Muito bem, presidente, então é isso, esse foi um resumo bem rápido das pautas da semana no Senado e na Câmara dos Deputados, e semana que vem tem mais, não é isso, presidente? Pois é, semana que vem tem mais, o senador Roberto disse que semana que vem irá divulgar o seu relatório, então vamos ver, na verdade, o que será colocado, mas ficou muito claro para mim, sinalizado, muita clareza, que não, por exemplo, a emenda 146 que trata do Simplifica Já, que é meio que um substitutivo, na verdade, que é aquele projeto de simplificação que temos aí, sem substituição dos tributos que estão, que, ao meu ver, seria muito mais racional e mais lógico para esse momento, fazer uma única legislação nacional do ICMS, uma única legislação nacional do ISS para ser aplicada a do ISS em todos os municípios de forma igual, quer dizer, uniforme, isso é importante, e do Estado idem, e tirando fora desses tributos que há de ruim, por exemplo, suspensão tributária, o DFAO, uma série de situações que não há necessidade de se ter, a gente pode criar um critério muito mais lógico, muito mais salutar e de fácil entendimento porque é um tributo já que está no mercado há muitos anos e seria muito mais eficiente fazer esse ajuste, isso seria o ideal, mas, infelizmente, a gente percebe que não é o pensamento, pelas conversas que tivemos com o senador, eu acho que isso não foi nem levado em consideração, a pena, é uma pena, e do jeito que vem a proposta, realmente vai trazer muitas dificuldades de entendimento, essa questão de diminuir a segurança jurídica não é verdade, vai manter, aliás, aumentar a insegurança jurídica, porque algumas questões estão sendo trazidas, a proposta e não tem uma reglamentação adequada, isso pode gerar uma série de judicializações, isso é muito ruim, isso para a PEC 110, e na RIDEM, o governo querer tributar os dividendos que estão lá nos lucros acumulados de anos anteriores, quer dizer, tem nada a ver, teria que ser daqui para frente, isso que é o correto, no ano que vem, se passar a proposta, e não o que está lá acumulado de anos anteriores, quer dizer, é um absurdo, ao nosso ver, e que obviamente irá ter uma enorme judicialização nesse quesito, nesse tema aí nos tribunais, então é assim, infelizmente, é assim que a coisa já funciona no Brasil, a gente está tentando melhorar essas questões, mas infelizmente a gente não está conseguindo. O senhor citou aí simplificar já, a proposta simplificar já, e só falando aqui para os ouvintes, que na próxima semana teremos uma gravação especial com o Alberto Macedo, que é um das cabeças pensantes aí da proposta simplifica já, e tem muita informação muito boa ali, esclarecendo ali por que que talvez a simplifica já seria uma alternativa à proposta APEC 110, né? Vamos ver, coisa que eu falei, quem tem que ficar sensibilizado com essas propostas, infelizmente, são os congressistas, a gente tem que conscientizar, a gente tem que conscientizar a população, o contribuinte, o equipado de imposto, esse precisa ficar consciente de quais são as propostas que estão aí, para quando ele for votar lá na frente, lá, nos seus representantes, ele verificar o que que eles votaram nessas questões tão importantes, dessas reformas estruturantes tão importantes para o país, e analisar e com muita clareza, falar, não vou votar nele, eu vou votar nele, enfim, aí vai a cabeça de cada um, né? Mas de ter essa clareza, essa transparência de análise para que ele possa votar de forma adequada. Então, bom fim de semana a todos, meus amigos, e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau,